Bom dia, meus amigos da Maceia de Três e Móveis. Muita paz, saúde, felicidade a todos. Que Deus abençoe muito o dia de cada um. Sextou, né, galera? Então, sextou com juízo, tranquilidade, vamos trabalhar. Que Deus abençoe o dia de cada um. Que porra, tudo bem. Valeu, meus amigos. Nós aqui atrás de novidade. Talvez hoje pinte alguma coisa de aluguel. Vamos ver. Vamos correr atrás aí. Se a gente conseguir, a gente coloca aí pra vocês, tá? Mas no resto, tudo tranquilo, tudo calmo. Cidade amanhecendo agora. Linda como sempre. O povo andando na rua. E é isso, ó. Isso aí. Aí eu fico pensando em você, naquele ônibus lotado no Rio de Janeiro. Naquele metrô. Aquele vulco-vulco, aquela confusão toda. Meu irmão, vem pra cá, meu irmão. Vem pra cá. Fazer igual aqueles caras que vêm de rede. Vem pra cá, meu irmão. Vem pra cá. Aqui sim você vai viver. Aqui tu vai viver. Tenho certeza que tu vai viver. Mas, enquanto isso, um grande abraço. Fique com Deus. Deus abençoe a vocês. Obrigado pelas inscrições. Obrigado por tudo. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Feliz sexta-feira a todos. Fui.